Dentro de mim existe um sepulcro de veias erguetas, um vácuo onde esconde um deslumbramento de ectoplasma envelhecido, os pés descalços num vazio absoluto, e tu, um severo turbilhão de valsas impossíveis. Falamos o dialeto xamãs, ritual divinatório num éter de cúmplices silêncios. A treva é um rendilhado obscuro, um chão majestoso, aquático. Quando a sofreguidão sobrenatural nos possui, num deslumbramento de falanges descontroladas, dentro de mim um desejo de deuses degulados, um claustro infinito onde deambulam loucos farosos e uma rainha de casulos empíricos. De novo uma dança, pés descalços num vácuo de sangue límpido, uma imensidão de brasas incandescentes, antimatéria ou quase nada. Procuro dizer-te que a minha melancolia é um enlouquecer ininterrupto e que agora ascendo à superfície metálica do teu ritual minucioso. Faltam-me palavras e, por isso, danço um piazzolo impossível ou algo deslumbrante, os pés descalços num fenómeno atmosférico inexplicável. Dentro de mim existe uma escadaria imensa que me conduz ao labirinto da inevitável demência. Dentro de mim existe uma escadaria imensa que me conduz ao labirinto da mistura de sangue límpido.